Olá, amada família Renovação Carismática Católica do Distrito Federal. Estamos aqui para fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Faça sua inscrição e venha participar conosco do INF 2021. O que é o INF para você? O INF é o maior evento de formação da renovação carismática católica do Brasil. INF, um momento de profunda oração. Escuta profética. Partilha de projetos e serviços em andamento. E claro, formação geral e específica. Para todos os membros do nosso movimento. O INF apresenta a palavra que irá nortear o nosso servi em 2021. A partir do seu grupo de oração. O INF, neste ano, chega a você carismático de uma maneira nova. Indo até a sua casa, pois Deus faz novas todas as coisas. Com uma profunda unção do Espírito Santo para o servir a Deus. Tornando você forte e uma testemunha fiel. Das maravilhas de Deus. Faça a sua inscrição. Seja bem-vindo, coordenador e coordenadora de grupo de oração. Seja bem-vindo, pregador. Seja bem-vindo, intercessor. Seja bem-vindo, jovem. Seja bem-vindo, secretário. Seja bem-vindo, ministro de música e artes. Seja bem-vindo, ministro de evangelização para crianças e adolescentes. Seja bem-vindo, universitário. Seja bem-vindo, formador. Sejam muito bem-vindos, tesoureiros e tesoureiras. Sejam bem-vindos, comunicadores. Seja bem-vindo, família. Seja bem-vindo, ministro de promoção humana. Seja bem-vindo, ministro de oração por cura e libertação. Seja bem-vindo, seminarista. Seja bem-vindo, servo e serva do Ministério de Fé e Política. Querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo ao ENF 2021, o maior evento online da renovação carismática católica do Brasil. Participe!